Então vamos ver outra coisa, imagina o seguinte, Glauber, lá atrás, uma das estratégias era o que? Quando começou a guerra de quinta geração há décadas atrás, divide et impera, dividir para governar. Como é que eu vou dividir o seu país se eu não tiver antagonismo? Então vamos lá, vamos pensar dentro de uma estratégia, vamos imaginar que você é um país, e o seu país, o pessoal é unido, tem os mesmos valores, família, patriotismo, religião, é um pessoal que é aguerrido a sua história, a sua bandeira, mas numa guerra de quinta geração eu preciso dividir vocês para enfraquecer. Como é que o DG pensa? Como é que eu vou enfraquecer um país se não existe antagonismo? Então é necessário provocar o antagonismo. Como é que eu provoco antagonismo? Fortalecendo forças que se antagonizam. Senão não há antagonismo. Como é que eu fortaleço forças que se antagonizam? Fortalecendo tanto um lado, financiando os dois lados. E promovendo uma alternância entre os dois para que um possa se fortalecer e fazer suas propostas, e angariar apoiadores, e depois vem o outro, faz suas propostas e também angaria apoiadores, e os apoiadores se conflitam. Então se você observar essa agenda, vamos fazer aquela analogia, que eu sempre faço um checkmate global, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Observe como, depois de um tempo, subiu alguém de direita, que resgatou aqueles valores que antes estavam enfraquecidos, ao mesmo tempo que ele resgata aqueles valores, seja um Trump lá ou um Bolsonaro aqui, na hora que ele resgata esses valores, ele gera todo um movimento de direita, resgatando esses valores, e causa o quê? Uma rachadura na sociedade. Mas depois que essa rachadura acontece, não porque o Bolsonaro e o Trump quiseram fazer isso, mas porque é uma consequência natural da defesa desses valores. Então agora eu preciso levantar o outro, para que ele se antagonize com este. Então lá seja Biden, seja Lula aqui, são erguidos, que levantam as suas bandeiras e você tem na sociedade um racha. Observe o racha na sociedade americana e o racha que nós temos aqui. Exatamente ao mesmo modo dos operandes. Certo? Isso, Walter, é para colocar essa questão da possibilidade dos DGs quererem trazer o Trump de volta. Eles só farão isso se eles entenderem que eles podem, com isso, aprofundar essa fenda, essa divisão, essa rachadura na sociedade que interessa dividir para enfraquecer, dividir para governar. Se eles entenderem que essa divisão, Glauber, já é suficiente, eles não têm interesse em trazer o Trump de volta. Ele representa também um risco. Entendi. E esse movimento acontece em outras nações. Lá na França, com a eleição agora, no primeiro momento, parecia que teria uma vitória da direita e agora a esquerda se mantém. Mas, em contrapartida, avançou no parlamento. A Le Pen, o RN, avançou, aumentou consideravelmente o número de cadeiras, mas não obteve a maioria. Qual foi a estratégia do Macron e da esquerda? No segundo turno, você tem candidatos que foram bem votados. Todos aqueles que não estavam na ponta, que eram do grupo centrista ou de esquerda, renunciou em favor do outro. Então, você polarizou a eleição. E assim, a esquerda teve uma votação expressiva, porque polarizou, e o grupo centrista do Macron teve uma votação razoável. Mas ninguém lá, hoje, tem a maioria. Então, ou você vai ter uma aliança dos centristas com a esquerda, ou a Le Pen, que é a direita, não conseguiu ter a maioria. Mas o crescimento foi exponencial. Olha só, observe bem, Glauber. Olha como é que é essa situação. Você tem na Itália, Meloni, que é um governo de direita, que foi, ela está lá, a primeira ministra Meloni, e ela está fortalecida. Você tem na Hungria, também um primeiro ministro forte. Você tem agora essa questão na França, você teve na Holanda. A Alemanha, partidos de direita, estão sendo bem votados. Então, você começa a causar, também na Europa, essa mesma rachadura. Porque dividir para governar é isso. A estratégia, veja bem, nós somos muito latinos, muito emocional. Os DGs não são. São estratégicos, frios e pragmáticos. O que é melhor para mim? Dividir. Então, eu vou apoiar os dois lados. Vou apostar nos dois cavalos. Na verdade, através de um e de outro, de certa forma, eu mantenho a minha influência. Ao mesmo tempo que eu polarizo o país, crio antagonismo, crio divisão, crio o jogo de uns contra os outros, que enfraquece esses países. Vamos lá, Glauber e aqueles que nos ouvem, veem. Você está vendo isso acontecer na China? Os chineses brigando nas ruas. Porque lá tem essa conversa, né? Você não vê isso na Rússia. Você não vê isso no Irã. Na Coreia do Norte. Por motivos óbvios. Na democracia, eles vão movimentar isso de tempo em tempo. Você não consegue movimentar lá da mesma maneira. Ainda que a Rússia seja uma democracia onde tem eleições. Só tem um vencedor, mas tem. A eleição é manipulada lá no Ocidente. É o que mais se fala das manipulações das eleições no Ocidente. Então, não vamos falar muito de processo eleitoral, porque é complicado. Mas a questão principal é o seguinte. Você não vê no bloco antagônico divisão. Mas você vê divisão no Ocidente. Então, entende como por baixo de tudo tem uma estratégia aplicada meticulosamente durante décadas? Você pode dizer assim para mim, Glauber. Todo mundo que está no Ocidente, que de alguma forma colabora para essa estratégia, sabe disso? Não, a maioria não sabe. 99% das pessoas estão defendendo ideias que são até bonitas. Ideias de direitos humanos, de clima, de igualdade, de fraternidade. 99% das pessoas que estão ali defendendo algumas questões são bem intencionadas. pessoas, mas não conseguem perceber a profundidade do jogo, onde os rótulos bonitos, como nós falamos da outra vez sobre o CBDC, o rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. Então, nós estamos vivendo uma guerra de quinta geração, onde essas armas estão sendo usadas para enfraquecer o Ocidente até o último minuto. E você pode ver que essa alternância de poder entre direita e esquerda beneficia a divisão da sociedade. Se beneficia a divisão da sociedade, atende ao esquema estratégico DG. E, naturalmente, tudo isso é provocado, bem pensado. Não é uma evolução natural da sociedade. Até é nessas pessoas bem intencionadas, mas elas são estimuladas pelos DGs. Sim, você poderia, Glauber, ter pessoas com visões distintas numa sociedade, inclusive com essas alternâncias, mas que não houvesse divisão na sociedade. Olha, você ganhou, de hoje em diante você é o meu presidente e vou te apoiar. Eu ganhei. Não, agora vocês vão me apoiar porque somos todos um só, um país só. Não é o que nós estamos vendo. Antigamente tinha essas disputas, mas, cara, ganhou, ganhou. Somos todos franceses, somos todos ingleses. Mas não é mais assim. E as comemorações que houveram agora é depois do segundo turno das eleições na França. Tem situações lá que você vê que não tem nem bandeira da França. Os caras comemorando e não tem bandeira da França ali. Veja o que aconteceu lá. Então é uma divisão agora distinta daquela divisão apenas de uma disputa eleitoral. Quando depois termina, todo mundo se abraça, ok, na próxima eleição a gente se vê. Não é mais assim. Agora é algo que está muito mais acirrado. Colocando pessoas que sequer se conhecem para odiar uma ou outra. Glauber, você talvez tenha visto isso. Eu vi famílias se separarem, parentes pararem de falar um com o outro em função de questões políticas. Imagina, eu vi irmãos que não se falam por causa de questão política. Nós não tínhamos chegado a esse nível de aprofundamento da divisão. É, e é uma tendência que vai estar evoluindo. E isso, a gente está falando, tu citou agora Brasil, a gente está falando da França, falando dos Estados Unidos e tal. Brasil também, aí você tem na Argentina, aí você vai tendo em todas as... Aonde tem esse processo eleitoral, tem essa divisão, né? Mas poderia ter o processo eleitoral sem essa divisão profunda como foi. Imagina o seguinte, só desculpe ter te interrompido, Glauber. Milley veio no Brasil, presidente da Argentina. Não veio, não falou com o governo brasileiro. Foi lá na CEPAC, lá em Santa Catarina. Falou com o ex-presidente, com todo mundo e provavelmente irá embora, né? Então, o que você começa a ver? Não mais relação de governos. Eu não estou dizendo que ele deveria ir, deixar de ir. Eu só estou mostrando o fato. Não são mais relações institucionais. Não são mais relações de governo. São relações de cunho ideológico. A disputa ideológica da eleição continua depois, né? Ela continua depois. A gente está dizendo que é natural, né? As ideias diferentes, teve processo eleitoral, agora vão pensar na nação. Mas não, essa divisão continua. E que isso é intencional. Intencional. É estimulado a isso, né? Você observa os discursos, por exemplo, Glauber. A contaminação dos discursos hoje dos líderes. Você vê ali claramente um discurso contaminado por posições, por ideias que estão acima dos interesses coletivos. Vamos lá. Qual é o interesse numa guerra? Que possa deflagrar um ataque nuclear. Não é um interesse coletivo. Durante muitos anos, Glauber, não houve guerra nuclear durante a Guerra Fria pelo princípio da destruição mutuamente garantida. Estados Unidos sabia que se atacasse, ele seria destruído. E a Rússia sabia que se ela atacasse, também seria destruída. Esse medo passou? Esse medo acabou? O que agora se vai às últimas consequências arriscando um ataque nuclear? Então, é um outro momento psicológico. É um outro momento do jogo. É um outro momento do nível de risco que você quer assumir. E por que que hoje, Glauber, as elites ou aqueles que decidem estão assumindo esse risco? Tem o medo que tinham antes. Porque tem muito mais em jogo. Porque o checkmate global, ele se aproxima e há um momento em que você olha para o jogo, para a distribuição das peças na mesa, e você percebe que você tem poucos movimentos pela frente. E aí você começa a ser mais ousado. Você começa a se arriscar mais. Quando a União Soviética colocou mísseis, alegou que ela colocou mísseis em Cuba, Estados Unidos fez um cerco a Cuba para que a União Soviética tirasse os mísseis. Ela foi lá e tirou. Ela não arriscou uma guerra nuclear. Por que que hoje se arrisca uma guerra nuclear? É um outro momento. Nós estamos em um momento completamente diferente daquele que foi antes. E você nota um nível de risco, a predisposição para assumir um nível de risco, você não tinha na década de 60.